Isso aí galera, Sunnext, tava com a luz da temperatura acesa, observando aqui o reservatório está vazio, o cliente me informou que ele mesmo fez a troca do líquido, porém, observe aí, não tem nada, isso aí, tirei aqui também a tampa do radiador e pra surpresa, também não tem líquido galera, é isso aí, então eu não sei se a junta está com um problema de estar queimando esse líquido aí, mas vamos descobrir ou se o cliente fez a troca, não fez o procedimento correto, fez alguma coisa errada, é isso aí, vamos descobrir galera, vamos lá, isso aí continua o nosso serviço aqui, já está desmontado aqui o sistema de balança, sistema traseiro, buchas, tudo ok, limpinho, pronto pra fazer a lubrificação, vamos lubrificar e vamos dar continuidade nesse já, finalizando aqui a parte de trás dessa moto, balança, lubrificação, remontagem, agora viramos aqui, estamos fazendo a parte da frente, desmontamos aqui a suspensão, está aqui, a pastilha de fazer essa moto está zerada, vamos tirar a caixa de direção pra fazer a lubrificação e vamos dar continuidade aqui galera, já desmontamos aqui a caixa de direção, já fizemos a limpeza, lubrificação e é isso aí, isso aqui é a caixa cônica, está nova, vamos lubrificar e vamos remontar da quantidade, estamos quase finalizando nesse mês, é isso aí galera, já desmontamos aqui pra fazer a verificação das válvulas, vamos ajustar, a vela nova que a gente colocou uma vela de ilho e é isso aí, a parte da frente já foi remontada, está finalizada, agora só a regulagem de válvulas, vamos trocar esse filtro de combustível que é ainda original, está aqui o novo, agora é branco e é isso aí, vamos finalizar uma revisão geral dessa moto, logo finalizar a revisão essa moto apresentou um problema, estava jogando o líquido de arrefecimento pra fora, por aqui ó, vou mostrar pra vocês, o líquido estava voltando e jogando pra fora, é isso aí, o que que aconteceu? aqui era do radiador dela, o radiador está com defeito aqui, não sei se a imagem vai pegar aqui galera, bem nessa parte aqui está corruído, então a tampa, vamos ver se foca legalzinho a imagem, a tampa não estava dando, não estava fechando corretamente e estava dando vazão, dando retorno aqui ó, é isso aí, estava jogando pra fora, fizemos um reparo, trocamos essa peça e aqui está o selo da bomba d'água, fora esse problema, estava com o selo da bomba d'água, estava pingando a água, com o vazamento da bomba d'água, é isso aí, dois problemas, após galera fazer tudo isso, funcionar a moto, a moto continua apresentando problema, isso mesmo, agora possivelmente devido a esse problema do radiador, deixa eu mostrar aqui a peça que foi trocada foi essa, e aqui a diferença, essa peça aqui está toda legalzinha, o outro tem pedaço corruído, é isso aí, após fazer essa troca, a moto ainda continua apresentando problema, com certeza devido a esse problema, a moto superaqueceu e danificou aqui a junta do cabeçote, é isso aí, agora vou ter que tirar esse motor para verificar a junta, passei para o cliente e ele falou, pô, mas tanto problema assim, infelizmente galera, um defeito ocasionou outro defeito, é isso aí, a gente consegue ir eliminando por etapas, tá, eliminando aqui, resolvemos um problema, resolvemos o outro problema aqui do vazamento da, do selinho da bomba d'água, e agora, fazendo o teste, apresentou problema, agora tem que tirar o motor para verificar a junta do cabeçote, é isso aí galera, infelizmente não tenho o que fazer, essa moto veio com probleminhas, o cliente pegou essa moto tem dois meses mais ou menos, não estava rodando, colocou para rodar e agora começou a apresentar esse problema de aquecimento, é isso aí, mas possivelmente rodou um tempo, não sei o que o anterior dono fez, se já estava assim, mas é isso aí, vamos lá, tirar esse motor e vou mostrar para vocês aí, é isso aí galera, desmontamos aqui, tiramos fora o motor, deixa eu mostrar aqui, tá aqui, vamos tirar agora a parte de cima, a tampa de válvula, esse cabeçote e mostrar na sequência para vocês aí, é isso aí galera, desmontamos aqui o cabeçote, está aqui, essa moto devido ter rodado sem água, queimou a junta, aqui ó, observe a cor que está aqui ó, comparado com os outros lados, aqui está mais escuro, aqui ó, então aqui queimou a junta, a junta aqui está até aberta, olha lá, se a imagem vai pegar, agora que ela abriu, vou apertar com a mão, então essa parte aqui está queimada, ó, então aqui está passando água, é isso aí, aqui estão, molhado e aqui é onde está passando água, é isso aí, vamos passar para o cliente, se autorizar, a gente já resolve esse problema, vamos lá, e aí dando continuidade aqui no serviço galera, passei para o cliente, foi autorizado, está aqui a junta nova, original, lembrando que tem que ser junta original, paralela galera, não dá hein, é isso aí, devidamente tudo ok aqui, vamos remontar e fazer essa moto funcionar e mostrar para vocês, até aí, já remontando aqui o motor, está no lugar galera, está quase, vamos colocar o liquidificimento, vamos fazer essa moto funcionar e testar, e é isso aí, está quase finalizada, mais um serviço galera, foi aí galera, moto finalizada, show de bola, e aí, zerada, essa deu um pouco de trabalho, além da revisão geral, estava com um probleminha aí de estar jogando líquido de arrefecimento para fora, tinha três problemas, boca do radiador estava com danificada, vazamento de líquido pelo selo da bomba d'água, e a junta queimou galera, do cabeçote, isso mesmo, por que que queimou? Devido a que está corruída a tampa, não a tampa, o gargalo, vazou o líquido, o cliente andou com a moto, aqueceu e veio danificar a junta, é isso aí, mas aqui galera, como sempre a gente resolve e mostra para vocês com exclusividade o que foi feito, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que tenha gostado mais desse vídeo galera, mais essa revisão geral, gostou? deixe seu like, compartilhe, não esqueça de se inscrever, assim que se inscrever, ative o sininho, que será notificado a cada vídeo novo galera, você não perde nada, e é isso mesmo, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu galerinha!